E vendo aqui de novo essa paisagem maravilhosa, pelo menos a que eu estou vendo lá no fundo. Várias vezes eu já passei aqui, correndo e vou passar outras bilhões de vezes. Eu quero dizer a você que acompanha o meu trabalho para você fazer uma coisa. Fazer um ato muito particular, muito do seu particular. Gratidão. Agradeça ao Deus que você serve. Porque eu não sei que religião que você é, que são muitas, porque tem muita gente que tem várias religiões aí. Você deve agradecer ao Deus que você serve por te dar algumas coisas que passam despercebidos. Aqui dá para ouvir? Não. Eu não sei se a câmera dá para mostrar, mas também o som do pé também não ajuda muito. Aqui está cheio de abelha. Cheio de abelha aqui. Porque esse eucalipto cheira bem e elas vêm. Mas não dá para ouvir não. Deve ser porque... Ah, não. É porque o suor é para estar maior. O suor é para estar maior, mas não está. E o outro está nublado e se tivesse muito calor, ia ter mais abelhas aí. Então, deixa eu ver onde é que eu vou subir. Se eu subo aqui... Vai dar não. Vou tentar subir naquele muro ali. Só um minutinho. Porque eu já... Vou tentar subir naquele muro ali mais fácil. É, tem que ficar meio de perto. Porque a altura aqui é um pouco... Complicada. Mas... Enfim, né? Então tá. Eu fiz uma filmagem naquele toco ali... Ah, não. Daqui não dá para ver assim. Pera aí. Eu fiz uma filmagem naquele toco. Tirei foto ali e por aí, vai. De frente para cá. Será que a câmera vai pegar meu rosto? Vou ter que enroscar meu pé. Primeiro. Não confio. Então tá. Seja você... Graças ao Deus que você serve. Seja você... Seja você... Seja você... Seja você... Você tem bofura aqui. Não sei por que... Mas... Deixa eu sentar. Ah, essa aqui não pode. Eu... Eu não posso... A cronou-jeira aqui. Eu não posso. Eu vou ter que deixar aqui. Porque a carta está... A lata está virada para o trabalho. Mas é porque não tem lugar para pôr lixo aqui. Senão... Eu também não tenho como levar. É isso. Eu sou grato a Deus pelas sensações de hoje, pelas sensações de semana passada, pelas sensações de semana que vem, e vou ser eternamente grato a isso, ou seja, você, no seu dia a dia da semana, grato ao Deus que você serve, ou se você não é, que não serve ninguém, ou seja, você vai ter que, como eu falo, aproveitar esse momento aí, que você é Arteu, agradeço a vida que você tem, e para você ter essa consciência do quanto que algumas coisas são, e aí você vai ter uma outra forma da vida, talvez, por isso que eu sou a favor da corrida da longa distância, para você combater a depressão, para você combater algumas doenças, até algumas doenças da alma, sei lá, até que está apaixonado, por exemplo, e teve algum problema conjugal, e passou por um trauma, se fizer uma corrida de rua, você pode baixar alguns níveis de hormônio do estresse, por exemplo, e aí você vai ficar um pouquinho mais calmo, pensante, no caso, vai raciocinar para não fazer mais burradas, por assim dizer, eu falo isso porque eu também, aconteceu isso comigo, mas o intuito aqui é porque eu fui para a reunião hoje, fui para a igreja hoje logo cedo, então, a pregação de hoje foi da hora, acabou a reunião da igreja, veio para cá correr, mas seja você grato ao que você tem, ao que você é, à saúde que você tem, e aproveite esse momento, aproveite essas sensações que outras pessoas desejariam ter e não tem, né, outras pessoas queriam ter muito isso, mas, infelizmente, são impossibilitadas, e se você tem privilégio de ter sensações parecidas como essa, vai em frente, explore todas as suas habilidades possíveis, isso, até que você fique melhor todos os dias e a cada dia, certo, eu agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Jesus e, enfim, tem até uma passagem bíblica aí, em Êxodo, eu não lembro agora, eu vou ter que escrever, eu estava com ela aqui na cabeça aqui, mas eu ia falar, mas esqueci, mas, o conhecimento que eu tenho sobre corrida, de rua maratona, natação, crossfit, pilates e por aí vai, eu vou passar para todas as pessoas que desejam, para que elas também evoluam, por isso que eu sou profissional da educação física e gosto de passar o que eu passo, só não vou passar treinamento militar, porque é uma coisa muito complicada, é o treinamento antigo, ele é cheio de controvérsia que quem tem que usar sou eu, e eu não passaria isso para ninguém, mas, pelo menos a parte da superação, a parte da resistência, a parte da persistência, da perseverança, isso eu passaria, porque isso é um, foi uma grande ferramenta contra o preconceito, contra o racismo, contra a exclusão social, contra muitos problemas relacionados a questões graciais e isso me fez estar onde eu estou hoje, isso foi muito interessante na minha luta diária, semanal, anual e por aí vai. Estou repetindo, para quem nunca viu esse vídeo, ali naquela partezinha está o Entra Verdes, que vai para o Socorrado, naquela partezinha está o Socorrado, ali para cima está ali a região do Shopping Dom Pedro, Shopping Dom Pedro, indo em direção para a rodovia Dom Pedro, aqui é Campinas, aqui é Paulinha, e nessa direção aqui, se eu não me engano, é Olambra, que dá para ver com mais clareza para lá. Agora vou embora, porque os esponsquitos estão me enchendo o saco. Então o título do vídeo é, seja grato a o que você tem e ao que você é, certo, certo? E você também tem que garantir o seu condicionamento físico para você fazer algumas coisas que era para fazer, porque senão você vai ter um condicionamento muito limitado e você não vai conseguir fazer tudo o que você desejaria fazer. E aí você pode ter outros resultados, certo? Tenho que ir, preciso ir, então até mais. Tem gente corredor 944 no Google para você me adicionar em todas as redes sociais se quiser, se você quiser, não estou nem aí, indica esse canal e outros vídeos também para seus amigos e por aí. A gente se despede de novo com sensações assim. O que eu quero dizer com isso, gente? Você que é brasileiro, aproveite esse chão que você pisa. Dê valor a esse chão que você pisa, esse chão é nosso. E faça com que isso seja uma rotina na vida de vocês. Valorize isso. Fui, tchau para vocês, até a próxima.